David Cameron obtive uma vitória política na Cimeira Europeia com o acordo sobre o novo enquadramento do Reino Unido e tem agora uma data para confirmar ou não essa vitória através de referendo. O dia é 23 de junho. A data foi anunciada pelo primeiro-ministro britânico à saída de uma reunião em Downing Street, onde atualizou os elementos do seu gabinete sobre os detalhes do acordo. Reafirmou também a convicção de que o melhor para o Reino Unido é o sim. Não amo Bruxelas, amo a Grã-Bretanha. Sou o primeiro a dizer que há muitas coisas nas quais a Europa precisa de melhorar e que a tarefa de reformar a Europa não acaba com o acordo de ontem. Nunca nos juntaremos ao euro, nunca faremos parte dos rescates da Eurozona, nunca seremos parte da circulação livre, sem fronteiras ou do exército europeu ou de um super Estado europeu. Até 23 de junho, a permanência do Reino Unido na União Europeia estará em campanha. Até lá, David Cameron já afirmou que estará de alma e coração a convencer o povo britânico a juntar-se a ele no sim que defende.